Uma compra feita num cartão de crédito que veio espremidinho ali numa mala Já se transformou num pedido de meia tonelada É um crescimento que dá muito orgulho de ver, de olhar pra trás e saber que Caramba, eu consegui fazer isso com o meu próprio esforço, sem ter muito investimento Eu não tinha nenhum conhecimento de e-commerce, nem de empreendedorismo digital, nada Em março de 2018 eu fiz uma viagem pra São Paulo e meio que por impulso eu decidi comprar a papelaria pra vender Eu queria muito ter um negócio próprio, na época eu fazia mestrado E só retornando dessa viagem foi que eu fui pensar no nome da loja, criar um Instagram Precificar os produtos que eu também não sabia fazer A gente lançou a loja em um dia, no dia seguinte a gente já tinha uma venda E era justamente do produto que eu acreditava que fosse vender bem por não ser fácil de se encontrar aqui E desde então a gente nunca mais parou Daí a gente percebeu que a rotatividade dos produtos estava muito acelerada As vendas foram cada vez mais aumentando, as pessoas iam chegando no nosso Instagram Iam conhecendo, iam ficando encantadas com aquelas novidades que a gente acabava trazendo Mais ou menos com dois meses a gente já percebeu que não era saudável mais pro negócio Se não estava sendo saudável pra gente continuar vendendo pelo Direct E foi quando a gente chegou na loja integrada Que foi, a gente encontrou uma forma muito intuitiva de criar um site do jeito que a gente queria A gente mesmo faz toda a adaptação do design que a gente precisa E das funcionalidades que a gente precisa ativar tudo, desde sempre fomos nós mesmos que fizemos Tanto é que é muito interessante porque as pessoas sempre chegam pra perguntar quem fez o site de vocês E elas se surpreendem quando a gente conta que não, somos nós mesmos quem fazemos Todo design, a escolha de cores, de funcionalidades, tudo é a gente mesmo que faz A gente escolheu a loja integrada principalmente pelas facilidades, pelas funcionalidades E pela praticidade que a gente tem em desenvolver, em deixar o site ali bem com a nossa carinha Bem com o que a gente precisa com poucos cliques É uma coisa que a gente, pra quem tá começando, tem sempre que tá economizando ali O máximo que a gente consegue economizar pra poder investir em outros setores da loja Então essa parte do site pra gente, ela foi muito importante quando a gente começou Porque realmente deu um aspecto muito mais profissional Nós fomos a primeira papelaria online de Belém a ter um site